Olá, meu nome é Rocio Mozo e gostaria de convidá-los para o primeiro congresso brasileiro da Ayurveda de forma online totalmente gratuito. Este congresso será realizado desde o 30 de março até o 6 de abril de 2015 e nele participará um dos melhores terapeutas do Brasil e do exterior. A Ayurveda, para quem não conhece, ela é a medicina milenar da Índia. Ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E como é que eu cheguei a conhecer a Ayurveda? Porque eu tive uma filha que ela teve câncer em 2003 e em 2005 ela faleceu e a partir daí eu comecei a minha procura por outras alternativas que trouxessem para o meu corpo, a minha mente, realmente um equilíbrio. E eu achei isso na Ayurveda. Realmente ela é uma medicina que funciona. Para aqueles que já conhecem, este congresso será uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais a LEM. E para os que não conhecem, será uma grande oportunidade. E como trataremos dos temas ansiedade, depressão e estresse, que são temas muito atuais, eu acho que vai ser muito válido para todo mundo. Se você não tiver algum problema desses, mas você pode ter alguém na família que tem, algum amigo, algum parente familiar. E sempre é válido conhecer um pouquinho mais sobre alguma terapia que traga um equilíbrio nesse sentido. Então, faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Aproveite esta oportunidade, porque ela é única. E você terá os melhores terapeutas do Brasil, como o Dr. Ruguê, Laura Pires, Janaína Chagas, o Eric, o Gunes Vara, o Thiago Namastê. Temos também o Dr. Danilo Maciel, o Dr. Aderson e muitos outros do exterior também. Como é a Cristina Pérez de Oriente da Espanha. Temos a Cecília Vez do México. A Dra. Rosana Molho da Argentina. E também o Dr. Jorge Luiz Berra, da Argentina também. Da Índia, temos agora a Dra. Meera e o Dr. Polian. E também temos, de Portugal, ainda que ela é brasileira, temos a Regina Keiser. Então, cada vez mais estão se juntando mais terapeutas para esse congresso. Estou achando isso maravilhoso. E a minha intenção realmente é passar essa informação para todo mundo. porque esta terapia funciona, esta medicina é fantástica e vale a pena que você a conheça. Então, faça a sua inscrição. As vagas são limitadas. Aproveite esta ocasião. Beijo. Tchau.